Olá pessoal, estou aqui hoje com o professor Thiago Aquino Paçoque, especialista em educação física escolar e recriação. Thiago, fala do futuro, dos seus projetos atuais, o que você pretende? Um dos grandes negócios que eu investi nesse ano é criação e viabilização de produtos e serviços vinculados ao mundo infantil. Cada vez mais a educação física pensa no mundo do adulto, mas cada vez menos se pensa e se faz em algo voltado na qualidade, não só da saúde, na qualidade integral dessa criança. Então para esse ano temos a formalização da SP Produções e Entretenimento, que é uma empresa vinculada a comédia, humor e circo, e também a Kids Move Fitness, que é uma empresa de consultoria para as academias. Agora deixa uma mensagem para estudantes de educação física, pessoas que têm interesse em ser profissional dessa área. Eu acho que além da paixão, que é algo comum a todas as nossas respostas, é que o estudante e o profissional de educação física se aprofundem nos estudos de gestão. Nós estamos carentes de bons gestores e bons diretores e de novos negócios na área da educação física. Até mais, uma boa sorte e sucesso a todos.